Música Apresentadoras da Eurovisão 2018 revelam pormenores sobre os bastidores Abre aspas, um sonho tornado, R-E-A-L-I-D-A-D-E, fecha aspas É assim que Daniela Rua descreve o que significa apresentar o festival Eurovisão da canção Na primeira conferência de imprensa, as quatro apresentadoras falaram sobre as emoções de estarem no palco daquele que é um dos maiores espectáculos televisivos do mundo Divertidas e com grande espírito de camaradagem, Filomena, Catarina, Silvia e Daniela trocaram elogios e revelaram alguns pormenores dos ensaios Abre aspas, a Daniela tem se emocionado muito Mesmo durante os ensaios, ela chora, fecha aspas, contou Catarina Furtado Abre aspas, sou a pior, fecha aspas, confirmou a estrela da série norte-americana, abre aspas, investigação criminal, Los Angeles, fecha aspas Catarina Furtado, que abordou também sobre o seu papel como embaixadora de boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População e fundadora da Associação Sem Fins Lucrativos Corações com Coroa Falou sobre amizade e a complicidade que une as apresentadoras e garantiu que, ao contrário do que se possa pensar, quatro mulheres conseguem ter camaradagem Abre aspas, somos a prova de que as mulheres conseguem trabalhar juntas, fecha aspas Quando questionada sobre as qualidades que mais apreciam umas nas outras, Silvia Alberto revelou quem tem humor mais picante nos bastidores, abre aspas Quem conta as piadas porcas é, B, A, N, I, E, L, A, fecha aspas Abre aspas A Catarina tenta que nos portemos bem Às vezes consegue, outras vezes não E, por isso, junta-se a F, E, S, T, A, fecha aspas Acrescentou a apresentadora do, abre aspas Got Talent P, O, R, T, U, G, A, L, fecha aspas Abre aspas A Silvia tem o maior coração que C, O, N, H, E, C, Cedilha, O, fecha aspas Confessou Filomena cautela Já Daniela Rua disse que tem passado tanto tempo juntas que as únicas horas em que não convivem acontece quando estão a dormir Abre aspas O melhor da nossa dinâmica é a honestidade total e sem filtros que temos tido umas com as outras Mesmo quando em relação a algo que não gostamos muito Encontramos sempre uma forma de nos A, P, O, I, A, R, M, O, S, fecha aspas Garante atriz Acrescentando Abre aspas Não há facadinhas nas costas Quanto mais tempo passamos juntas Mais vos A, M, O, fecha aspas Nas semifinais de 8 e 10 de maio E na final de 12 de maio De 200 milhões de telespectadores espalhados pelo mundo vão poder ver o melhor da moda nacional A TV 7 dias confirmou que Catarina Furtado, Silvia Alberto, Daniela Rua e Filomena cautela vão usar criadores portugueses A, M, O, fecha aspas A, M, O, fecha aspas A, M, O, fecha aspas E, M, O, fecha aspas